Bom gente, eu sou o professor Fábio Sabino, quem conhece o meu canal sabe, eu vim fazer um tutorial aqui, que algumas vezes eu tentei fazer uma transmissão, aqui sou eu aqui, estou vendo aí, estou usando a minha câmera, na verdade, na sala da fanpage, e eu queria que você visse como fazer transmissão simultaneamente, usando uma única câmera, você consegue fazer pelo Hangout, pelo Facebook, aqui vocês já estão vendo com a câmera, vou privar aqui, essa transmissão, vou fazer uma live aqui ao vivo, vocês vão ver a transmissão ao vivo, vou deixar aqui de forma privada, e vou avançá-la lá do Hangout, para vocês verem, estou usando a mesma câmera, vou abrir aqui, vocês já estão vendo ali, vou aqui fazer um novo evento, vou fazer esse evento aqui privado, fazer teste aqui, vão ver a mesma câmera, eu estou usando uma única câmera, vamos lá, teste, e vamos colocar aqui privado, vou abrir a sala do Hangout, e ele vai reconhecer a mesma câmera, a mesma câmera ele vai reconhecer, e aí é só fazer a transmissão ao vivo, vamos clicar aqui, para fazer a transmissão ao vivo, se eu estou compartilhando a unidade desktop, vou dar ok aqui, eu tenho duas webcams conectadas, já reconheceu, só para vocês verem, que não é mentira minha, eu vou mostrar aqui a mesma câmera, olha, eu tenho duas webcams, duas, não, só uma aqui, uma é do notebook mesmo, tá, então estou usando essa câmera mesmo, a mesma câmera, está aqui, só para vocês verem novamente, olha, a câmera que eu estou utilizando, Longitech HD webcams C270, então vou dar salvar aqui, aqui é a sala do Hangout, vocês podem ver que é a sala do Hangout, e eu vou lá para a sala da fanpage, e vocês verem que é a mesma câmera, está aqui, aqui é a mesma câmera, está vendo, tem outra aqui embaixo, essa eu vou deixar o botão, desconectar, essa aqui, vou desconectar, essa outra aqui, pronto, desconectei, então só estou com uma, então a Longitech HD está aqui, ela que eu estou usando está aqui, e também a do canal lá do Hangout, estou aqui com a mesma câmera, então uma única câmera estou usando para fazer a transmissão, então vou colocar iniciar a transmissão, como está privado, ele vai fazer a transmissão normal, dou o OK que eu vou lá, dou o OK dos dois, iniciar a transmissão, iniciar a transmissão, e aí vai rodar os dois, você pode aí ver, com uma única webcam você consegue fazer a transmissão aí simultânea, tanto no Facebook quanto no canal do YouTube pelo Hangout, então, agora, se você for usar um sistema Chroma Key, como o que eu também tenho aqui, aí uma outra história, aí você vai precisar de um programa para você poder trabalhar com o Chroma Key, mas está aí, quem apoiou como eu apanhei, com uma única webcam, você instala no seu computador, abre lá a sala, só configura a webcam para a webcam e consegue fazer a leitura dos dois, não vai dar, até hoje não deu conflito, vocês estão vendo aqui, estou ao vivo, vamos ver aqui, vamos abrir aqui para vocês verem, também estou ao vivo, vou lá compartilhar a transmissão aí, está vendo? Estou aqui falando com vocês, tempo real, o nosso oficial áudio aqui, para não dar retorno aqui, me confundiu, tá? Então, está aí, um tutorialzinho para vocês aí, quem gostar, se inscreva no meu canal, dá um like no meu canal sobre religião, mas do jeito que eu apanhei, agora estou fazendo essa transmissão simultânea, achei por bem fazer esse tutorial, tutorial não, só dizer que tem jeito de você usar uma única webcam e fazer essa transmissão que você tanto queria para o Facebook e YouTube sem baixar programa algum, basta apenas conectar a sua webcam e configurar lá no YouTube e no Facebook e na sua fanpage, está certo? Sucesso a todos vocês, até a próxima aí, tchau, tchau!